Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Bugalho, oncologista, que está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre mitos e verdades sobre o câncer. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maíta. Muito obrigada pela sua participação. Acho que é a segunda vez que você vem aqui no estúdio, né? É a segunda vez que eu venho aqui no estúdio e essa participação hoje é muito especial porque são coisas que acontecem no dia a dia do nosso consultório, as perguntas e as dúvidas que os pacientes têm. As pessoas têm essa curiosidade e às vezes acabam não tendo noção se é ou não é, né? Acaba fazendo aquilo ali, achando que é verdade, sem saber se é ou não é. Sim. Vamos lá? Bom, primeira pergunta. Amamentar protege mais o risco de desenvolver o câncer de mama? Sim. A amamentação, ela reduz a incidência do câncer de mama. E quanto mais tempo é de amamentação, menor a chance de desenvolver o câncer de mama. Além de causar melhoras na qualidade de vida do bebê também. Diminuindo até o ganho de sobrepeso, não tendo sobrepeso na fase adulta dessa criança. Ou seja, vamos amamentar, né? Vamos amamentar. Segunda questão. É verdade que quando o câncer aparece novamente, a doença já não tem cura? Não é totalmente verdade, né? Hoje em dia, com o advento de novos tratamentos oncológicos, a gente tem tornado a doença maligna em uma doença crônica. Então, muitos pacientes que têm doença metastática em alguns tipos de tumores, quando a doença já volta, mesmo em fase mais agressiva, a gente consegue curar esses pacientes, promovendo uma sobrevida bem longa para esses pacientes. Boa notícia. Então, não é verdade. Que bom. O cigarro causa apenas câncer de pulmão porque as pessoas fazem essa associação, né? Sim. Mito ou verdade? O cigarro, ele causa vários tipos de câncer, dentre eles o pulmão. Hoje em dia, aumentou muito a incidência do câncer de faringe, laringe, esôfago, bexiga, todos relacionados ao uso de cigarro. Então, o certo é não fumar. Não fumar. Não fumar. Charutos e cachimbos provocam menos câncer de pulmão, ou seja, eles são menos prejudiciais do que o cigarro? Não é verdade. Eles são prejudiciais iguais. Iguais? Tanto o charuto, o cachimbo, como até o narguile, eles causam o câncer, porque eles têm as substâncias tóxicas que promovem o câncer. Olha, você falou uma questão que não estava aqui. O narguile, ele é tão prejudicial quanto o cigarro, realmente? Tem até algumas pesquisas mostrando que ele é mais prejudicial do que o cigarro. Que os jovens nos ouçam, né? E usam muito. E usam muito. Olha só. Ah, essa daqui, adoçante, provoca o câncer, mito ou verdade? Essa pergunta é meio chatinha, mas é assim, há muitos anos atrás, quando foi iniciado o uso de adoçantes, teve estudos em ratos, com adoçantes que não são usados hoje, em altas doses que promoveram o câncer em ratos. Porém, as novas formulações químicas, os adoçantes modernos, eles não causam câncer. Pode usar, não causam. Boa notícia! Essa dúvida todo mundo tem, né? Aquecer alimentos em recipientes plásticos no micro-ondas aumenta o risco de câncer? Essa, infelizmente, é verdade. Uau! Porque, hoje em dia, os componentes que têm, as substâncias químicas que contêm os plásticos, algumas delas são liberadas quando ocorre o aquecimento daquele recipiente plástico. Isso libera substâncias nocivas que podem produzir o câncer. Então, a gente recomenda que as pessoas aqueçam alimentos em vidros ou até porcelana. Olha só! O álcool é um fator de risco para o câncer? Sim, é. O álcool, junto com o tabagismo, promove alguns tipos de câncer. E o álcool, por si só, ele também aumenta a incidência do risco de câncer. Um terço dos cânceres pode ser causado por hábitos alimentares, inclusive o álcool. Inclusive, no final do ano passado, surgiu uma pesquisa mostrando que quantidades moderadas de uso de álcool já aumenta o risco de câncer de mamas em mulheres. Isso é uma notícia chata também. Muito chata. Muito chata. Alimentação e exercícios físicos podem ajudar a prevenir o câncer? Sim. A dieta saudável e a atividade física aumenta a imunidade dos pacientes. Então, realmente, uma dieta saudável, atividade física regular, diminui o risco de câncer. Essa também, a água com limão, pode ajudar na prevenção contra o câncer? Não. Tem nada a ver? Nada a ver. Nem a água com limão, nem os famosos chás verdes, né? Eu já era próximo aquele jardim. Meus chás verdes, que a gente ouve falar na internet, elas não previnem o câncer. São ótimos bebidas refrescantes, antioxidantes, que ajudam no dia a dia, mas não previnem câncer. Aquela fruta, na verdade, essa não está aqui. A temoia, graviola, já foi falado alguma coisa relacionada ao câncer. Tem a ver? Não. Não existe, é uma coisa que eu ia deixar bem clara, né? Para quem a gente ouve dos pacientes, lê na internet, não existe nenhum tipo de alimentos que cura o câncer. Então, não existe até hoje nenhum alimento que vai curar o câncer. Isso é totalmente mito. Na verdade, é o que você falou. A gente tem que se alimentar corretamente para tentar prevenir o câncer e outras doenças, né? Sim, a prevenção se dá em hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular. Pelo menos 30 minutos por dia. A última. Mito, a verdade é que o emocional, no geral, pode provocar o desenvolvimento de um câncer. Essa é a mais difícil de todas, responder. Até hoje, não existe nenhum estudo que comprove diretamente a causa do câncer com alterações emocionais, como tristeza, depressões. Não existe nenhum estudo direto. Certo. Porém, tem estudos preliminares agora mostrando que essas alterações de depressão, tristeza, estresse, podem alterar o sistema imunológico das pessoas. Aí sim levaria ao aparecimento de um câncer. Não só o câncer, então, né? E outras doenças também. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e não demore tanto para voltar aqui no estúdio, hein? Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês.